Olá, psicólogas e psicólogos, psicólogas de todo o país. Hoje o nosso coração está em festa. A nossa ciência e profissão completa 60 anos de regulamentação, de história, de lutas, de marcos e de marcas. Nós chegamos hoje no último dia da contagem regressiva que foi iniciada lá em 27 de agosto do ano passado e que tem nos mobilizado na realização de uma série de atividades e ações para evidenciar e celebrar a dimensão e a importância da psicologia brasileira. Hoje eu quero prestar o meu reconhecimento a cada um de vocês profissionais da psicologia que realizam em seu fazer cotidiano em cada um dos espaços em que ocupamos o compromisso de defender a psicologia como uma ciência e profissão comprometida com a ética, com a democracia e com a promoção de direitos. Chegamos aos 60 anos gravando na história do país a nossa participação nos principais movimentos de mudança e transformações sociais. Lutamos contra uma ditadura violenta, ampliamos nossos espaços de interlocução, avançamos em áreas significativas do conhecimento e dessa forma solidificamos nossa atuação com base na defesa intransigente dos direitos humanos. Nós somos hoje cerca de 430 mil profissionais, uma categoria constituída majoritariamente por mulheres, o que também diz muito sobre a profissão que construímos ao longo dessas décadas. E é por essa razão que sinto-me completamente envolvida pelos sentimentos de orgulho e de esperança. Orgulhosa por toda a dedicação, esforço e empenho de cada um de vocês para fazer cumprir os compromissos expressos no projeto ético-político da psicologia. E esperançosa por entender que a psicologia torna-se cada vez mais imprescindível para a reestruturação do país, por acolher, por escutar, por refletir e por promover o esperançar de um bem viver comum, com dignidade e com respeito. Quero, portanto, agradecer a cada um de vocês que ajuda a construir a trajetória da psicologia e reforçar o convite do nosso compromisso ético de exercer uma psicologia propositiva, engajada e presente em todos os lugares onde houver esse chamado. Vamos juntos construir o futuro?